Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é de louça? Será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa é da atriz Se ela mora num arranha céu E se as paredes São feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel E se eu pudesse entrar Na sua vida Sim Me leva para sempre Beatriz Me ensina a não andar Com os pés no chão Para sempre, é sempre Por um tris Diz quantos desastres Tem na minha mão Diz Se é perigoso A gente Ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia De espincar do céu E se os pagantes Exigirem Deus E se um arcanjo Passar um chapéu E se eu pudesse entrar Na sua vida Se eu pudesse entrar E se eu pudesse entrar Obrigado.